Uma oportunidade para aprender questões técnicas e ainda praticar o empreendedorismo. Isso é possível com a participação em uma empresa júnior. E a criação e o gerenciamento de uma empresa júnior foram discutidos em um encontro aqui na UPF. O desenvolvimento de uma carreira foi um dos assuntos tratados no encontro pela especialista em coaching ou desenvolvimento de pessoas. O coaching de carreira é muito buscado por estudantes que estão finalizando faculdade ou que estão iniciando muitas vezes, ou até mesmo que estão no mercado de trabalho e não estão conseguindo uma colocação ou não estão se preparando para as mudanças que o mercado hoje exige. Conseguir um resultado num curto espaço de tempo pode ser inclusive uma recolocação profissional. O curso sobre criação e gerenciamento de empresas júniores teve palestras sobre outros temas envolvendo as empresas. A atividade conta com o apoio da Federação das Empresas Júniores do Estado do Rio Grande do Sul. Desde como criar uma empresa júnior, do que é o movimento Empresa Júnior, diretrizes dos diferentes setores, recursos humanos, administrativo, comunicação com o cliente. Então todos esses aspectos podem ser aproveitados na empresa júnior e também na empresa normal. O encontro foi promovido pela ETAMB, empresa de tecnologia ambiental, do curso de engenharia ambiental da UPF, que a partir de 2009, presta serviços com projetos técnicos na área de engenharia ambiental e também projetos de conscientização ambiental. Para criar uma empresa júnior precisa de duas pessoas no mínimo, assim perante a legislação, né? Então depois da ideia, tu faz o planejamento e aí começa a parte burocrática. Mas basta ter vontade. O principal objetivo da empresa júnior é promover a interação entre estudantes e empresas e oferecer novas oportunidades de aprendizado para o aluno. Ela dá todas as ferramentas, a gente tem que aprender a questão de gestão de pessoas, gestão financeira, planejamento estratégico. Então eu acredito que uma empresa júnior, quem está fazendo a graduação hoje, seria um requisito básico, sabe? Para a formação do graduando, assim, como profissional. Dessa forma a gente consegue atuar como profissional, com auxílio de professores, enfim, e esse é um diferencial para o profissional depois de formado.